Acho que eu estou habilidoso hoje na conexão dos assuntos. Saiu um estudo sobre a questão da vacina. Existe uma recomendação aí de que pessoas acima de 55 anos tenham que tomar a terceira dose da vacina. E, além disso, vou pedir para o Cooper Urial falar sobre os dois assuntos, a Prefeitura de São Paulo está instituindo o passaporte da vacina em bares, restaurantes, etc. É, nós chegamos no tópico do Covid. Essa discussão sobre a terceira dose da vacina, na verdade, a gente já vem acompanhando. Diversos países já estão chegando na conclusão da necessidade da terceira dose. E aqui no Brasil é aquela coisa. O negócio é super avacalhado. A gente sabe que, na verdade, o problema não é a quantidade de doses, a própria qualidade da vacinação, a dificuldade de fazer a vacina, mas sim é o desinteresse claro da burguesia em não vacinar as pessoas, em não imunizar as pessoas, em não combater o vírus. A gente já reivindica há um tempo a quebra das patentes da vacina. Isso aí é um crime contra a população. E agora vem essa história. A gente não sabe quantas doses a gente vai tomar. A gente viu relatos aqui de pessoas, inclusive pessoas famosas, e tudo que morreram aí depois de tomar a segunda dose da Coronavac, a maravilhosa vacina aí do João Dória. E, como resposta a isso, eles vão lá e vão obrigar agora as pessoas a tomarem a vacina. Isso que saiu, né, sobre a obrigatoriedade da vacina, na verdade, já tinha sido colocado, né, pelo prefeito de São Paulo, que a vacina seria obrigatória, eles iam exigir o passaporte da vacina em bares, restaurantes, shoppings, etc. Mas agora ficou estabelecido, né, que eles vão obrigar não obrigando. Eles vão colocar aqui, fica opcional, né, pra esses restaurantes, pra esses bares, pra esses shoppings, exigiram ou não o passaporte da vacina. Então, a vacina vai ser obrigatória, né, em diversos locais, sendo que a população nem sabe o que estão injetando no braço dela. Não existe uma campanha pra conscientizar as pessoas acerca da vacinação. É justamente o contrário. Eles vão obrigar o pessoal a tomar a vacina. Isso aí a gente sabe que, como já está acontecendo nos Estados Unidos, como aconteceu na França, como quase explodiu aqui no Brasil, pode gerar também uma grande mobilização popular, né. Começou agora com o estado de São Paulo, mas a gente sabe que a tendência é que isso vá pra diversos lugares, né. E, só pra comentar também, fica como obrigatório mesmo em São Paulo pra restaurantes com eventos, teatros, etc. Então, ele vai ficar obrigatório em lugares específicos. É, exatamente. Em lugares onde vai ter eventos sociais de pessoas, vai ficar obrigatório. Mas, e nos outros locais, né, bares menores e tudo, vai ser opcional para o bar. Cobrar ou não o passaporte. Mas eles podem, e já tem o direito de colocar como obrigatório também. É, ou seja, né, provavelmente... Não, acho que... Não, pode falar, Mani. Acho que é importante falar isso, colocar isso daí, né, porque o primeiro que mostra é a crise, que é fazer o passaporte da vacina. Quer dizer, a gente viu na França toda uma movimentação popular, uma verdadeira insurreição popular, por conta dessa questão do passaporte da vacina. Quer dizer, finalmente, na prática, tornar a vacinação obrigatória. A vacina... E é importante falar isso daí, porque o passaporte da vacina começa nos bares. Mas, uma pessoa que trabalha no bar e não quer tomar vacina, ela também vai ter que ter o passaporte da vacina. A pessoa que trabalha no comércio e não quer tomar vacina, também vai ter que ter o passaporte da vacina. Quer dizer, a coisa vai se alastrando entre os... Não é só quem vai utilizar o serviço, mas quem está trabalhando nos serviços também vai ser obrigado aí a tomar a vacina. Quer dizer, a gente já colocou diversas vezes aqui que a vacinação deve ser uma consequência do convencimento da população. Quer dizer, não é uma questão para obrigar a pessoa para ir lá e fazer... A gente já nem pode saber qual vacina a gente está tomando. Imagina só agora obrigar a pessoa a tomar uma vacina que ela nem sabe qual é. Quer dizer, é uma coisa absurda. Mostra que não tem... Que esse negócio de Estado democrático de direito consolidado é uma balela. Não tem nada disso. Na verdade, o que a gente vive é uma ditadura bonapartista. Aquela coisa que a população precisa... É obrigada aí pelos poderes públicos, pela força, fazer o que o governo quer. Exatamente. Lembrando que ficou instituído legalmente que o patrão pode demitir o funcionário que não tiver tomado a vacina por justa causa. Num dado momento, isso daí ficou instituído. Essas leis que aparecem aí, o pessoal esquece, mas foi colocado isso daí. Então, é uma coisa meio... Na prática, a gente já tem uma obrigatoriedade da vacina, por mais impopular que seja, essa medida. E é uma medida muito impopular, que nem a Marília falou. É preciso destacar isso daí. Apesar de um setor da esquerda ser a favor e achar que está certo, é muito impopular essa medida, é óbvio. Porque a população não quer ter que ser obrigada a tomar a vacina para nada. Muita gente não confia nisso daí, seja lá qual for o motivo. Não. 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 Obrigado.